Morreu na contramão atrapalhando o corpo Salve, salve Marujos, estamos aqui mais uma vez na Avenida Paulista Nesse que foi o palco de tantas reportagens esse ano Agora o que tinha que acontecer, já aconteceu O golpe está dado e as pessoas estão nas ruas Mas quem são essas pessoas? Que esquerda é essa? Será que nós estamos unidos? Será que estamos prontos para uma nova democracia? Ou será tudo um pouco mais do mesmo? Vamos descobrir Qual é a diferença essencial para você Da democracia que foi golpeada Para a democracia que você acredita que é possível? A democracia que eu acredito É não passar por cima dos votos Que a presidenta Dilma recebeu E no Congresso Tirá-la A democracia é quando, por exemplo Tem um presidente que é eleito pelo povo Que só pode ser instituído pelo voto do povo Não isso que aconteceu Estamos diante de um golpe E vamos sair às ruas para protestar E exigir direta já O pouquinho que a gente viveu da democracia Nunca me contemplou Porque a democracia que eu acredito que é possível É uma democracia bastante, enfim, inexistente hoje Então eu ainda estou buscando uma coisa que vá um pouco além Que seja para além do que é a política partidária Essa bancada cheia de homens, brancos, ricos Mas não está feito ainda Temos muito trabalho pela frente Mas olha que beleza A esquerda está unida hoje? Infelizmente não Eu acho que é meio complicado Falar sobre a esquerda estar unida ou não Vem pra rua, vem Não, não, não está unida Eu acho que está dividida, como sempre Acho que precisa de mais trabalho para ela se unir Momentos como esse são importantes para promover isso? Isso Temos vários rachas Basta haver eleição de São Paulo Eleição do Rio Se a esquerda não se unir A direita vai continuar rindo na nossa cara É uma tristeza isso Você acha que a esquerda está unida hoje? Não, eu acho que há um embrião de uma união de esquerda real Que é em torno do PSOL A homogeneidade não existe Mas a gente tem que se encontrar no que nos une E lutar a favor do que é importante para nós Agora, o que é possível é que a gente não pense só em termos de esquerda A democracia precisa ser reconquistada pela população inteira Eu quero que as pessoas que foram nos atos fora Dilma Compreendam o que está acontecendo e venham a esse ato também Que às vezes a gente fique esperando que aqui, num ato, esteja contemplado quem é anarco Quem é, enfim, partidário, quem é apartidário, super partidário Os cacete, mas não vai, não vai ser assim que funciona Eu acho que a esquerda se une em várias frentes Estando, atacando ao mesmo tempo em vários lugares diferentes 20 anos de democracia não é nada para a gente conseguir Depois de tantos anos de ditadura Então, assim, a democracia é uma coisa que se constrói todos os dias A gente não pode abrir mão de nenhum dia Por isso que eu estou na rua todo dia Mesmo com a idade que eu tenho Apenas que acharam Que tinha acabado essa história Na terça-feira, na votação do Senado Não entendem nada Da história de resistência e luta do povo brasileiro A nossa resistência está apenas começando Fora a TV! 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 Fora a TV!